O que você acha de iniciar uma relação mais íntima com a natureza, incluindo um dos melhores lugares do litoral norte de São Paulo, no seu projeto de vida? Chegou a hora de conhecer o Aruna Resort Ubatuba. Localizado na Praia da Enseada, entre as principais marinas de Ubatuba e a apenas 70 metros da praia, possui uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, sauna, academia, quadra recreativa, espaço zen e muito mais. São apartamentos com duas ou três suítes de 73 a 122 metros quadrados, além de coberturas penthouse de 143 a 196 metros quadrados, que integram cozinha, living e varanda gourmet, com conforto e exclusividade. A Praia da Enseada oferece inúmeras opções de lazer e é ideal para a prática de esportes, possui uma infraestrutura completa de comércio e serviços e fica numa cidade com 80 quilômetros de lindas praias para curtir e ilhas para explorar. Gostou, não é? Mergulhe na beleza de Ubatuba. Aruna Resort Ubatuba. Mais que um apartamento na praia, um resort pé na areia.